Olá, meu amigo e minha amiga, para mais este programa da série Cidadania é você. E volto a repetir porque é importante, este programa é para debater os assuntos que interessam a todos nós, os assuntos ligados à comunidade, comunidade onde o patrão é a cidadania, é o cidadão, a cidadã, que pagamos impostos, elegemos os representantes, enfim, o povo nem sempre conhece tanto o poder que ele tem, mas tem. Sim, na verdade, nós temos que acompanhar todo esse processo, elogiando o que esteja bom, mas também criticando aquilo que está faltando ou sendo feito errado, porque no mínimo o desperdício do dinheiro público é um problema que afeta cada um de nós. É errado pensar que o governo é como se fosse um mundo à parte, não, o governo é nosso, o governo está lá para fazer aquilo que seja o bem-estar nosso, da população em geral. Não é porque a pessoa não é política ou não vota ou não gosta de nenhum político que ela se coloca isenta dos problemas, não, continua sendo uma vítima dos maus problemas, das coisas ruins que existem por aí. Mas agora eu quero falar sobre um assunto que é muito complexo, é um tabu até, que é a inflação. Todos os países têm alguma inflação, mas muitos desses países têm uma inflação pequena, quase que residual, e ao longo da história deles nunca tiveram até um período em que essa inflação perdeu o controle, se transformou numa ciranda financeira, numa inflação galopante, como já tivemos no Brasil em anos passados, e nos últimos tempos foi controlada, digamos. Mas saber se o governo, nesse caso o governo federal, que é quem tem a obrigação de fazer o controle da moeda, aquelas políticas públicas de maior nível, envolvendo até as importações e exportações, ou seja, tem a ver até com a política externa do Brasil, esse governo federal é aquele que controla, ou pelo menos tem mais recursos em suas mãos para controlar a inflação. E nós sabemos os malefícios que essa inflação causa para toda a população, especialmente para as camadas mais pobres, ou que têm carências financeiras. E por quê? Porque, na verdade, quando os preços sobem, é isso que é a inflação, todos os meses, alguns preços e insumos vão subindo. Muitos deles, daquela lista básica de consumo da população, os alimentos principalmente. E o aumento pode ser um percentual igual para todas as classes sociais, mas para o mais pobre, que depende muito mais dos alimentos, isso representa um prejuízo maior, ou seja, a vida de quem não tem tantos recursos financeiros fica cada dia mais difícil, ou seja, ficam faltando dias no mês. O salário, que é cuidado, controlado, muitas vezes não é suficiente, ou com a inflação, cada vez fica mais difícil fechar esta conta. Até porque o salário do trabalhador geralmente não sobe o tanto que a inflação está corroendo. E quando sobe, é uma vez por ano. Só nesta conta aritmética, a gente pode concluir facilmente. Se o preço das coisas, dos alimentos, como eu já falei, sobe todos os meses, no final de um ano, quando o empregador da gente corrige essa correção um ano depois, não significa que vai recompor o poder aquisitivo desse ano que se passou, porque não é a mesma coisa, matematicamente falando, você corrigir depois de um ano o mesmo percentual dos aumentos que vieram mês a mês. Enfim, a inflação é um grande problema nacional e agora os últimos indicadores mostram que ela está aumentando ou está com um viés, uma tendência de aumentar. Isso não pode acontecer, porque realmente isso é o principal fator do desequilíbrio social, que é uma praga ainda no nosso país. É um país que está bem economicamente, mas está bem para alguns, uma minoria da população. Ainda temos pessoas que estão na miséria ou no limite da miséria, mesmo com o Bolsa Família e outras ajudas dos governos. É disso que nós precisamos nos livrar de uma vez por todas. É claro que não é só o controle da moeda que vai resolver. Existem outras coisas de investimento básico, como a educação, por exemplo, para melhorar a qualificação, a oportunidade do emprego para as pessoas. Um emprego bom, que tem um salário melhor, não vem à toa, nem por acaso. Vem com a qualificação, que começa com termos escolas distribuídas em todo o território nacional para que as pessoas, com o seu esforço, possam se qualificar. Nós tivemos recentemente, e ainda temos um pouco, o chamado apagão profissional, o que significa emprego, muitas vezes tem. Mas naquela localidade não tem a quantidade necessária de pessoas habilitadas para serem contratadas. E essas pessoas acabam passando necessidades, até fome algumas vezes. Portanto, é disso que nós temos que fugir, da desigualdade social. A inflação é realmente causa, muito a causa da desigualdade social. Mas não adianta também a gente esperar que somente o governo federal e os demais governos ajam para controlar e resolver isso. Tem alguma coisa que cabe a cada um de nós. Primeiro, seja qual for a renda da família, que seja uma realidade hoje. Vamos trabalhar, vamos estudar, para procurar uma renda melhor. Mas enquanto temos a renda atual, temos que viver de acordo com ela. Fazemos um orçamento, gastarmos estritamente o que é necessário para a nossa subsistência com dignidade, o pai, a mãe e os filhos que compõem aquela família. O que eu quero dizer? Vamos tomar cuidado com o consumismo. Pessoas, talvez pela propaganda da televisão e outras propagandas, que fazem gastos desnecessários. É isso que muitas vezes a propaganda e o marketing quer. Mas quem paga a conta, o dinheiro resultante dessas despesas no final do mês, é cada um de nós e você também. Ou seja, ter um orçamento doméstico, gastar somente aquilo que a gente tem, trabalhando para melhorar essa renda, e não ficarmos fazendo compras desnecessárias. pensar duas, três vezes, consultar o resto da família para fazermos certos investimentos. Tem gente, por exemplo, que faz questão de trocar de carro uma vez por ano ou em pouco tempo, e não tem condições para isso. É pensar, será que eu preciso mesmo de um carro novo? Para quê? Só para ostentar diante do meu vizinho? Se a gente fizer esse pensamento, não só com relação ao carro, mas para tudo que a gente compra, a gente chega à conclusão de que nós não precisamos consumir tanto. Quanto mais um povo consome, mais alimenta a inflação. Porque é uma forma, em paralelo com os governos, de a gente conter os preços. É a lei da oferta e da procura. Fora tudo que o governo puder fazer para coibir a inflação, se a gente gastar menos e gastar somente o que a gente precisa, que a gente faça uma pesquisa de preços, não entrando num supermercado ou qualquer lugar e comprando sem saber qual é o preço justo. Tem coisas que estão sendo vendidas com lucros extraordinários, lucros de 50%, 100%, 200%. Quantas reportagens já foram feitas nesse sentido? Usar a internet, quem tem acesso ao computador, para pesquisar preços, sair de casa, sabendo aonde que é mais barato. É uma forma que cada um de nós, sem precisar de governo, podemos adotar para que a gente não sofra tanto com a inflação e, de certa forma, colaborando com o país todo para a gente combater essa inflação que tantos males causa para as famílias e para cada um de nós. Pense nisso. Na inflação, o que você pode fazer para coibir essa inflação dentro de casa e, naturalmente, acompanhando, elogiando ou criticando os governos pelas atitudes que estão na alçada deles. Pense nisso e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho